Estamos de volta aqui no seu Arena Sertaneja na TV Thaís, foi rápido esse café, né? As minhas amigas bailarinas beberam café? Beberam, beberam água, né? Que elas estavam lá dançando Então vamos chamar mais gente pra cantar aqui no Arena Sertaneja? Bora, bora chamar dois meninos aí de ouro Que eu tenho o prazer de chamar aqui no palco do Arena Sertaneja Eu não vou chamar, você falou que é de ouro, eu vou chamar Com vocês, Irã e Rangel Não me peça pra esquecer Qualquer coisa, menos isso Coração tá sufocado Mil desejos reprimidos O meu corpo quer você Aqui comigo Meu amor Tô morrendo de saudade Não quero ter Você assim Pela metade Meu amor Pare agora Pra esse jogo Sem ter você Vou acabar Ficando louco Não me peça pra esquecer Não Qualquer coisa, menos isso Coração Coração tá sufocado Sem ter você Sem ter você Ficando louco Não me peça pra esquecer Não me peça pra esquecer Você assim Você assim pela metade Você assim pela metade Pare agora Não me peça pra esquecer Sem ter você Vou acabar Vou acabar Vou acabar ficando louco Obrigado Obrigado Irã e Rangel Irã e Rangel Irã e Rangel Irã e Rangel Obrigado Obrigado A gente sabe 24 horas 24 horas no ar Esse telefone eu conheço Tudo bem Tudo bem Meninos Muito obrigado pela presença aqui Entendeu É isso aí Obrigada Batista Deixa eu só aproveitar o ensejo aqui Agradecer a todas as nossas comunidades Que estão ligadas aí No programa de vocês Eu quero mandar um abraço Pra todo mundo Facebook, Twitter e Orkut Obrigado Irã e Rangel Vamos aplaudir Tchau Tchau